Remarcando o julgamento de Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, o que vai acontecer com isso daí, o que pode acontecer e teoria do que eles estão fazendo pra ter mudado nova data de julgamento. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo! É, torcedor, é com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí, ó, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra fortalecer sempre a família Alve Verde. Então é o seguinte, eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal, pessoal. Então vai aí embaixo, senta o dedo no like, sabe por quê? Sabe o que a gente vai fazer? Hoje a gente bate 50 mil, é certeza! Batendo 50 mil, tem live! A gente vai arrebentar na live, vamos falar e vamos zoar pra caramba! Então, vamos nessa! Família Palmeirense, então, sem mais, sem menos, parar de enrolação, o julgamento, mudar a data novamente de Palmeiras e Botafogo, Botafogo, o porquê que eles estão mudando, né? Bom, eu entendo o porquê que eles aceitaram o pedido do Botafogo, porque o Botafogo usou todos os meios legais pra ir lá falar, ó, o juiz, ele errou ao usar o órbito de vídeo, pá, o VAR, o VAR, aquela palhaçada, tudo que a gente já conhece, né? É claro! Então, eles estão falando que o juiz usou de forma errada isso, que na minha opinião não usou, não usou, porque o juiz não apitou a reposição da bola, o juiz, ele não apitou isso, ele pegou, só levantou a mão, mas não apitou, aí foi quando ele colocou a mão, ouviu a parada lá, e também o STJD pediu o áudio, essa solicitação, dizem também que é por causa disso, que foi alterado esse julgamento, porque eles solicitaram o áudio pra saber, o áudio aí, cara, na boa, é de menos, é de menos, porque não foi uma, não foi um problema que ele fez e desfez, entendeu? Não, não é isso, o que que ele fez? Ele foi lá, pegou e tal, estão falando que ele usou de forma errada, não que ele tenha aplicado a regra errada, não é isso, né? Então, eu acho que isso daí é questão de tempo pra gente saber o que que vai acontecer realmente, talvez seja para o dia 13 de junho, esse julgamento. Agora, teoria, né? Então, eu conversando com o brother, com o Fê Pompeia, e ele levantou uma bola que é muito interessante, cara, eles vão jogar para o dia 13, segunda-feira agora, a gente já tem o sorteio da Copa do Brasil, eles podem muito bem esperar o sorteio da Copa do Brasil, o Palmeiras pegar um Flamengo, e jogar essa partida aí, anular a partida do Botafogo, e jogar essa partida em si, lá na frente, entenderam? Jogar lá na frente, próximo desse jogo com o Flamengo, um possível cara ali na Copa do Brasil. Porra! Com a parada do Campeonato Brasileiro, Copa América, o que que eles podem fazer? Isso daí, o pessoal ali, Copa América, o brasileirão tá parado, hein? Porque quem tem mais tem 10, e o nosso ali, ó, tá voando, voando. Somos líderes do campeonato, vice-líder do campeonato também, né? Porque arrancaram os pontos e mesmo assim somos líderes. Os únicos com 7 partidas de 8 rodadas, disputadas, então eles podem o quê? Na calada da noite, jogar isso daí na paralisação do brasileirão, e colocar uma anulação aí. Então são duas coisas que podem acontecer. Agora eu entendi! Obviamente que isso daí é teoria, né gente? É o que a gente desconfia, porque o Palmeiras, ele sempre joga contra a arbitragem, esse STJD é uma palhaçada contra o Palmeiras, porque lá é tudo corintiano e flamenguista, que já teve até vez de jogador de Corinthians chegar lá, o Sheik, e o presidente do STJD ir lá e ficar tirando foto com ele. Ah não, é sacanagem isso, velho. Tá tirando, né? Não dá. Bom, isso daí é o que eu acho sobre esse caso, essa confusão toda. Coloquem aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que realmente essa partida será anulada. Eu acho que isso pode acontecer, só que pelos vídeos, por tudo explicando, sabe? Não vão manchar o campeonato voltando. Eu acho que os pontos vão voltar pra gente, normal, vai acabar acontecendo. Mas é uma palhaçada, né? É uma palhaçada. Entendo por que o STJD aceitou o pedido do Botafogo, porque eles utilizaram os meios legais. Isso daí não tem que reclamar dos caras, porque faz parte mesmo. Só que agora empugnar a partida, é sacanagem demais voltar, dar os pontos. Se voltar, a gente vai meter 5. Então fechou, tamo junto, torcedor. Se inscrevam no canal, deixem um like sempre pra fortalecer. Me procurem nas redes sociais também, pra gente bater aquela ideia lá. Se vocês quiserem, tem o apoia.se barra carta na rede. Lá você pode ser o meu chefe e fazer essa roda girada desse canal aqui. A gente sempre vem com vídeos, com bastante coisa. E agora é novidade. Tem jogo do Palmeiras, estarei lá. E o que acontece? No IGTV, no Instagram, carta na rede. Tem um vídeo da partida lá, fazendo um vídeo bonitinho pra vocês. Então tá praticamente um vlog no formato do IGTV. Tamo junto, um grande abraço. Vamos nessa e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!